E será que o Refis que renegocia as dívidas tributárias das micro e pequenas empresas é positivo para a economia? Luiz Arthur Nogueira, te chamo para você explicar para a gente. Olha, Kalina, sim, é positivo para a economia, sim, apesar do governo, num primeiro momento, aparentemente abrir mão de receitas. Eu vou explicar. O que o Refis determina? Determina que dívidas tributárias possam ser parceladas ao longo de 15 anos com desconto de até 90% nos juros e na multas. Esse desconto vale para micro e pequenas empresas que estão ou no Simples Nacional ou chamados MEIs, que são os microempreendedores individuais. Essa regra aprovada pelo Congresso Nacional e que vai agora à sanção do presidente Jair Bolsonaro é uma regra muito inteligente e justa. Por quê? Porque ela parte do seguinte princípio. Quanto maior foi a queda do faturamento durante a pandemia em 2020, maior será o desconto. Ou seja, quem sofreu mais no ano passado vai ter um desconto maior nas suas dívidas tributárias. Num primeiro momento, é claro que o governo, quando dá desconto nas multas e nos juros, ele abre mão de arrecadação. Mas ele ganha no segundo momento. Por quê? Porque ele recoloca no jogo econômico. Ele ressuscita milhares de empresas que estavam praticamente quebradas. Essas empresas voltam a funcionar, voltam a faturar e a lucrar e, portanto, voltam a pagar impostos. O governo vai ganhar lá na frente com uma arrecadação maior de impostos. Além disso, essas empresas voltam a contratar, gerar empregos, o que é bom para a economia como um todo. Eu faço apenas uma ressalva. É importante que os nossos políticos deixem claro de que esse refis não será novamente realizado no ano que vem. Por quê? Porque se a gente faz refis todos os anos, a gente acostuma mal o pequeno empresário. Ele faz o seguinte raciocínio. Eu vou atrasar o pagamento de impostos na expectativa de que no ano seguinte haverá um novo perdão de dívidas. E isso está errado. O refis faz todo sentido agora porque, no ano passado, na pandemia, essas microempresas foram jogadas na lona. Elas foram impedidas de funcionar, principalmente por prefeitos e governadores. Então, repito, essa medida é muito inteligente, muito justa e vai resgatar milhares de empresas que estavam praticamente quebradas. E aí